Sábado é dia de descansar, relaxar da correria da semana, mas também é dia de conferir o Tambaú de Verão, hein? Samia Maia vai deixar seu fim de semana muito mais divertido, cantando os novos sucessos e junto com a banda Arreio de Ouro. Não vai perder, viu? Sábado, meio dia e meia, na TV da sua família. Não esquece o Tambaú de Verão. Tambaú de Verão. Oferecimento. Com a Bote Promo, tem beleza pertinho de você. São mais de 500 produtos de O Boticário com até 40% de desconto. João Pessoa. Cidade que inspira. Casitos. Sorvete paraibano com sabor de verdade. Armazém Paraíba. Aproveite a promoção de verão do Armazém Paraíba. Faculdade Internacional da Paraíba. Grande como o seu futuro. Samia, conta pra gente essa história de...